Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário VILG11. Olha só meus amigos, ele que liberou aqui para a gente, olha só, o último relatório gerencial recente, a gente vai estar passando aqui no vídeo de hoje, o relatório vem subindo 0,37 no pregão de hoje e quando a gente pega nos últimos 5 dias, o fundo vem com uma leve queda de 2,36, nos últimos 30 dias essa queda aumenta para 8,99, assim como a maioria dos fundos imobiliários vieram caindo, por que meus amigos? A gente já comentou, veja aí o nosso vídeo sobre o XPLG que vem impactando a maioria dos fundos imobiliários é alta nos juros futuros e a instabilidade do mercado, com isso muitas pessoas estão preferindo investir em renda fixa, ao invés de você ter o risco aqui, o pessoal coloca o dinheiro lá, fica tranquilo. Aqui a gente tem o que? Oscilação, olha só, tem queda, mesmo aí ele pagando dividendos, veja só, nos últimos 6 meses o fundo apresenta uma alta, quem comprou a 99, teve chance de comprar a 90, teve chance aqui a 109 de vender, mas a gente sabe que a coisa não é bem assim, a maioria do pessoal compra a 90, vem aqui recebendo dividendos, tudo tranquilo, então veja que foi um fundo que ele recentemente estava a quase 110 reais e tem chance de voltar quando a situação estabilizar. Antes da gente continuar, eu queria pedir você que é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos e claro, quem gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, dúvida e sugestão aqui para a gente nos comentários. Vamos aqui ao relatório de gerencial, olha só que bacana, ele é um fundo gerido pela a 20, administrado pela BRL Trust e a gente tem aqui um fundo de galpão, galpão que atua aqui no segmento de logística, olha que bacana, ele tem um valor patrimonial de 114, o que traz aqui para a gente um desconto, desconto aqui, esse interessante, dá mais de 10%, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, veja, a gente conta com mais de 150 mil cotistas, e o que ele tem de taxa, ele possui aqui uma taxa de administração 0,95 e uma taxa de performance de 20% do que exceder, meus amigos aí, veja só, do que exceder os rendimentos distribuídos que excederem aqui a IPCA, beleza, mais 6, último pagamento do fundo, 72 centavos aqui por cota, viu, novas locações do portfólio, no mês de outubro, o fundo assinou dois novos contratos aqui dos ativos do Alianza Parque Belém e Caxias Parque também, as áreas somadas correspondem a uma área bruta alocada de 2.823 mil metros quadrados ali, então não é uma área tão grande, inadimplência segue negativa, olha só, o fundo apresentou uma inadimplência inadimplência líquida negativa, ou seja, houve uma recuperação de valores que estavam em aberto, né, isso aqui é positivo, inadimplência é negativo, porém, quando a gente tem uma inadimplência negativa, é um ponto positivo, então ali, né, bacana demais, gestor traz aqui para a gente alguns comentários, né, o que eles podem esperar aí, ó, a partir da aposta, né, do presidente Lula, que é uma questão complexa, eles vão estar atentos aqui na questão dos gastos também, né, o que é que pode estar aqui acontecendo a respeito da relação dívida PIB, por que, meus amigos? Dependendo aí dos gastos, né, se forem gastos exagerados, o que que a gente pode ter? A gente pode aí visualizar um aumento na tributação e eles querem aí muitas vezes, né, colocar tributação dos dividendos, pode impactar, é isso aqui mais ou menos que eles querem colocar, ó, locação dos ativos, que a gente já comentou ali, bonitinho para vocês, conheça aqui, ó, veja só, fotos do ativo 2022, a gente consegue visualizar, tudo bonitinho, ó, área externa, com piso, né, estocado, tudo bonitinho, instalação de telas metálicas em andamento, geralmente esses galpões, eles têm aquelas telas de zinco, né, telas metálicas lá, veja só, o que ele teve aqui de resultado no mês de outubro, isso aqui, ó, é por mil, deu, então aqui é milhões, ó, resultados com imóveis, ele recebeu aqui 15 milhões, né, o que deu aqui mais de um real por cota, veja que bacana, então, quer dizer, então, que ele tá pagando a menos, sim, sobra ali, né, um resultado, olha, no total de 0,84 e ele distribuiu 72, então fica, olha, resultado acumulado não distribuído de 18 centavos aqui pra gente, né, que ele tem aqui no total, ó, rendimento total divulgado 0,12 e rendimento acumulado não distribuído final 0,30, isso, meus amigos, ele pode usar pra segurar quando às vezes ali a receita, ela tem uma queda, né, se tiver um resultado ali pior, aí tem uma queda na receita, ele não vai conseguir pagar os 72, ele pega dessa reserva inteira ou no final aí do semestre, como ele tem que distribuir 95% no mínimo dos seus lucros, ele pode pagar um dividendo ali um pouquinho mais gordo, viu, veja que o fundo encerrou aqui, ó, com uma reserva não distribuída de 0,30, bacana demais, né, olha só, o histórico de distribuição vem melhorando, ele que tinha novembro lá de 2021, 0,64, subiu pra 70, 71 e agora 72 aí, ó, já tá indo, né, meus amigos, pra 5 meses consecutivos, novembro, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, porque esse resultado aqui já passou, eu de novembro já foi aí divulgado, vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos aqui agora conhecer um pouquinho mais da carteira, o que é que tem do fundo, né, taxa de ocupação média, olha só como o fundo segue com a vacância minúscula de 0,01, né, olha só, 99,9 é a taxa de ocupação, então o fundo tem uma ótima ocupação, são imóveis aí bem localizados e isso é um ponto positivo, diferente de fundos aí, como é o caso do XPLG, onde a gente tem vacância, como é o Helg, que a gente comentou aí também recente, né, todos os fundos que a gente vê comentando recente, eles costumam ter aqui uma vacância, olha que a taxa média do mercado, ó, 83, 88 de ocupação, 88,3 aí de ocupação, então sobra aqui uma vacância de 12, 13%, viu? Veja, os locatários, a gente tem muita gente aqui conhecida, né, Magazine Luiza, Ambev, L'Oreal, Whirlpool, né, que tem Britânia, Brastem, muita coisa aqui dentro, olha só, o Grupo Fenza, que tem aqui Coca-Cola, muita coisa também aqui dentro, né, que eles fazem a distribuição, Unilog, Logística e outros ali de suporte, olha, uma baita diversificação geográfica, tem no Pernambuco, no Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, aqui 32%, né, bem, bem forte aqui em Minas Gerais, uma posição, mas tem uma diversificação muito boa, de fato ele é um fundo que eu acho muito interessante mesmo, eu sempre fico ali pensando em comprar ou não para colocar na minha carteira, viu? VILG11, não é recomendação de compra, de venda e nem de investimento, mas eu gosto muito do FIA. 20% dos contratos são atípicos, né, contratos aqui de longuíssimo prazo e 80% contratos típicos. Veja só, né, o que a gente tem? 3,5 anos é a média aqui dos vencimentos, a maioria, 51%, acima de 2025. E a indexação, né, é o, aqui ó, a gente tem aqui a taxa para o reajuste dos contratos, é a inflação, temos 70% em IPCA e 30% aqui a gente tem em IGPM, ou seja, investindo nesse fundo, a gente tem aqui uma proteção indireta de quem? Da inflação. Então aqui, ponto positivo, né, muito, muito bacana investir aí e proteger o seu dinheiro da inflação no longo prazo, ele vai repor, beleza? Quando tiver o reajuste ele vai repor. Tipo de multa, olha, saldo remanescente até 6 aluguéis e até 3 aluguéis aqui é a maioria. Pra que isso? Contratos aí, principalmente contratos atípicos, possuem grandes multas aí, caso, né, o inquilino, ele quebre ali o contrato, ele sai antes da hora, antes do reajuste, antes da renovação, né, tem ali, geralmente, alguma multa embutida. Olha só, tempo de aviso prévio, a gente tem acima de 6 meses, que é a maioria, tem que avisar com antecedência quando vai sair, né, e aqui até 3 meses a minoria, né, pode avisar ali em cima da hora. Tipo de garantia, seguro fiança, carta fiança e outros, hein, a gente tem aqui em cima, que é lá em Minas Gerais, que eu sempre comento com vocês, que vem se tornando uma baita região aqui, né, de distribuição, um centro muito importante de logística, temos lá em Caxias Parque, né, esse aqui que foi aí comentado sobre a locação de uma parte, olha só, imóvel grande, né, 76.6 mil metros quadrados lá no Rio de Janeiro, a gente tem também, ó, mais um aqui, lá em Extrema, ó, Fernão Dias Business Park, também imóvel grande, ó, é centro de distribuição de Cachoeirinha, lá, meus amigos, no Rio Grande do Sul, 36 mil metros quadrados, a gente tem também, ó, mais um aqui, ó, centro de distribuição Privalha, lá em Extrema, Minas Gerais, né, muito, muito grande, veja só, Osasco também, São Paulo, baita centro também, grande, né, de distribuição logística, mais um imóvel aqui de Guarulhos, São Paulo e Cariacica, lá no Espírito Santo, também imóvel de 16.500 metros quadrados, Rio Grande do Sul, mais um Eldorado do Sul, imóvel aqui um pouquinho menor, né, e a gente tem, ó, Pouso Alegre também, Minas Gerais, né, um dos menores imóveis ali que a gente tem, veja só, Jundiaí, São Paulo, grande esse aqui, e também, ó, Castelo Branco, lá na rodovia de Castelo Branco, na cidade de São Roque, São Paulo, imóvel grande, a gente tem Pernambuco também, ó, outro imóvel muito grande, Ipojuca, Pernambuco, olha só, Serra, lá em Espírito Santo, também um imóvel gigante, né, quase aí 100 mil metros quadrados, veja só, Guarulhos também, imóvel aqui um pouquinho menor, da 16.200, e mais um imóvel, Ist, lá em Benevides, né, no Pará, beleza? E aqui a gente finaliza, como vocês viram aí, são muitos imóveis que a gente tem na carteira desse fundo, né, vale bastante a pena a gente passar aqui com carinho, analisando o Viuque 11, ele que pagou R$8,43 aqui nos últimos 12 meses, o que traz o Dividend Yield dessa cotação de 8,36, muito bacana, beleza? Ele que oscilou de R$85,90 a R$110,75 nos últimos 12 meses, negocia com um desconto, né, de 12% a cada R$0,88 é possível comprar R$1 real de patrimônio desse fundo, veja só que ele tem um valor patrimonial por cota de R$114,00, muito bacana, né, um fundo aqui com mais de R$1,5 bilhão de patrimônio, olha só, R$1,709 bilhões aqui é o valor patrimonial e de mercado R$1,5 bilhão, exatamente aqui, ó, dividendos vem aumentando aí nos últimos anos, né, e liquidez também não é problema aqui, ó, R$2.264.000 dividendos aqui, ou que vai ser pago agora também no mês de R$0,90, R$0,72, então ele vem esse aqui, ó, segurando já quatro pagamentos no valor de R$0,72, imagino que o de dezembro também deve vir aqui nessa linha ou até melhor, né, em breve a gente, claro, vai ter reajustes aí e a tendência é continuar aumentando, né, os proventos no longo prazo, além da cota também, quando a situação tranquilizar, esse desconto aqui pode se reduzir, porque o fundo é um fundo que ele não tem, né, e na de implência, ela ficou inclusive negativa agora e vacância também baixíssima, menos de 1% aqui de vacância, tá, um fundo interessante, diversificado, boa gestora, só ponto bacana aqui e ainda segue descontado, e aí, será que, né, que não vale a pena você olhar com carinho? Eu olharia, não é recomendação de compra de venda e nem de investimento, eu vou finalizando o vídeo por aqui, quem gostar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos!